Olha como a teologia se cruza e se confunde toda Porque uns vão dizer Numa linha teológica Não, todos são criaturas Ninguém é filho de Deus, são criaturas Meras criaturas Quando todavia aceita Jesus Alguém aceitou Jesus aqui? Aceitou Jesus um dia? Levantou a mão? Aí você se tornou filho Você está todo feliz agora Eu sou filho, você não aceitou Jesus É só criatura Aí chega em casa, você é o único que aceitou Jesus Na sua família toda Você fica com a pena do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, da tia Bando de criaturas Eu sou filho de Deus Quem disse isso pra você, meu filho? João capítulo 1, versículo 12 E agora? Aí todo o calvinismo É o cristianismo Protestante, evangelho no geral Cresce Mas se você ler outros textos da Bíblia Outros Além deste Você vai encontrar mais ou menos assim Jesus chega assim pro povo E isso foi antes de ele morrer na cruz Antes de ressuscitar Antes do evangelho ser pregado Do modo como nós o conhecemos hoje Ele dizendo ainda antes de tudo Simplesmente pela afirmação da verdade Que ele sabe que é Ele dizia assim Olha pessoal Olhem pra mim A ninguém Chameis de pai Como você não tem pai? Não Esses seus genitores Terrenos Você pode chamar de pai Mas eu estou dizendo Disse Jesus Que você não tenha o seu genitor imediato Como a fonte da tua existência Não Não confira a sua existência ao seu pai Imediato Genitor Existe um pro Genitor A ninguém Chameis de pai Porque um só É o vosso pai E é o pai celestial Ah quer dizer então que Todos são filhos? Aí vem o apóstolo Paulo Em Efésios capítulo 4 Versículo 6 E fala olha Porque só há um Deus E pai De todos Que está em todos E age por meio de todos Aí Paulo Pra poder colocar mais pimenta no problema Capítulo 3 Efésios Versículo 15 E 16 Ele fala E por vocês eu me ponho de joelho Diante do pai É o pai que ele fala Ele poderia falar Diante de Deus não poderia? Diante do Altíssimo Do Eterno Do Soberano Mas ele escolhe o termo A que ele quer de fato exaltar Põe-me de joelho Diante do pai Celestial De quem toma o nome Toda a família Nos céus E na terra Como é que é? Diante de quem? Eu me ponho de joelho Diante do pai De quem recebe o nome? Porque o pai Não passa o seu nome Para os filhos ou não? E o nome do pai É recebido por toda a família Mas toda Toda a família Não, dos crentes, né? Não Dos céus Anjo, arcanjo, querubim Tudo Que existe Qualquer ser É gerado Não veio do nada Veio dele E na terra Todas as famílias da terra Recebem o nome do pai Vê como que se destrói As correntes teológicas Vê como que se destrói Vê como que se destrói